Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, eu vou estar comentando aqui alguns assuntos e novidades a respeito da atualização que lançou hoje no jogo Tipo assim, a atualização não trouxe tantas novidades assim, muita gente ficou decepcionada na verdade com essa atualização Só que olhem só, uma coisa que muita gente gostou é que hoje voltou então a Barret, a sniper pesada Só que ela voltou modificada, mesmo com a volta dela muita gente não ficou tão empolgada Porque ela foi bem nerfada, isso aqui eu já tinha comentado com vocês Mas vale ressaltar que ela foi bufada em alguns sentidos também Enfim, olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter Que agora ela tem de 3 raridades, raridade rara, épica e lendária O dano 120, 128 e 132 E headshot nerfado de 200, todas as raridades para 180, 192 e 198 Então ela não mata mais direto no tiro na cabeça Só que lembrando que agora tem 250 de vida Mesmo assim, uma vez a Barret causava muito dano de headshot Agora não vai mais ser esse o caso Dano a construções também foi nerfado de 1000, 1050, 1100 para 600, 630 e 660 Para quem joga tipo modo sem construção não afeta muito Mas eu acho que esses danos em construção também é em relação ao ambiente do mapa Tipo as paredes de prédios por exemplo Então também tem uma diferença aí Agora ela foi bufada em dois sentidos Tempo de recarga diminuiu de todas as raridades ali como dá para ver Alguns segundinhos E o dano a veículos aumentou 640 Aumentou muito, tá ligado? Ou seja, ela causa muito, muito dano mesmo aos veículos É muito bom para você eliminar tipo tanque, veículo normal, carro, barco também Então ela foi introduzida nessa temporada justamente por causa disso Para combater os veículos que estão agora aqui na temporada 2 Mas enfim, está aí então a Sniper pesada de volta Se você já testou, comenta se você curtiu ela Mesmo com as mudanças, se você não gostou, enfim Pode comentar aí E já aproveitando o assunto de itens Uma coisa importante é que não foi vazado A Spingarden que tinha aparecido ontem no lobby Então pode ser que ela vai chegar somente daqui duas semanas Por que eu falo duas semanas? Porque atualização massiva acontece a cada duas semanas E como a Spingarden não foi colocada ainda nos arquivos Provavelmente não vai ser lançada semana que vem O palpite dos Lickers aqui na próxima semana Vai chegar mesmo a Mochila Jato, Jetpack Hoje nos primeiros vazamentos todo mundo pensou que a Jetpack Já ia voltar hoje no jogo, mas não foi o caso Foi a Sniper pesada Então pode ser que na próxima semana a Mochila Jato volte E a Spingarden nova seja lançada só daqui duas semanas E uma parada importante também em relação à atualização É que, manos, não sei se todo mundo percebeu Mas a Páscoa está logo aí É dia 17, num domingo logicamente Não esse domingo de agora, o próximo domingo Ou seja, não vai ter atualização massiva antes da Páscoa A última atualização massiva foi essa aqui, de hoje E galera, nenhum item relacionado à Páscoa foi vazado A não ser esse estilo aí pra skin do Coelhão Então a skin vai estar voltando com esse novo estilo Pra quem já tem na conta Só que nenhuma nova skin, nenhum item, pelo jeito Vai ser lançado com relação à Páscoa O único jeito é que está sendo mais protegido Pela Epic Games, ainda não foi vazado Mas eu acho que esse não é o caso E outra coisa que muita gente está comentando É que pode ser que na próxima atualização Tipo, próxima semana, na verdade, tenha uma atualização Ou seja, ao invés de ter uma atualização massiva A versão 20.20 Tem a versão 20.11 Às vezes isso acontece Mas eu também acho que esse pode não ser o caso Ou seja, pode ser que nesse ano Não teremos nada na Páscoa Nada de skin, nada de evento Quer dizer, evento, acho que na Páscoa Dificilmente tem assim Mas a Epic Games, às vezes, coloca sim Algumas paradas relacionadas com a Páscoa A gente sempre tem a volta lá Do lança-granadas de ovo Como todo mundo deve lembrar Mas enfim, nesse ano, pelo jeito A Epic Games não vai fazer nada Como eu disse, não é confirmado Pode ser que eles atualizem a gente Mais pra frente daqui a alguns dias Mas enfim, comenta aí Se você ficaria decepcionado Se a Epic Games realmente não fizesse nada Com relação à Páscoa Eu sinceramente ficaria Porque acho que seria legal, né Pelo menos lançar algumas skins na loja Mas nada até agora foi vazado E bom, já aproveitando aqui O assunto de skin Foi anunciado pela Epic Games Finalmente a data de lançamento Da skin do Assassin's Creed, tá Essa skin vai ser lançada Manos, tentem adivinhar No dia 7 de abril Agora já, na quinta-feira Sim, manos Finalmente, finalmente Era pra ter sido lançado mês passado Só que pelo jeito foi adiado Talvez porque agora vai ser lançado Junto, né, com outra skin Que é do Ivor Como dá pra ver, é uma skin bem da hora Também, né, tem mais de um estilo E a gente pode ver, né Todos os outros itens ali Do conjunto, né Picareta duplas Mochila e tudo mais Gesto Então na quinta-feira Essas duas skins Vão estar sendo lançadas na loja Não fala nada do preço aqui, né Mas eu acredito Que vai ser em torno De 1.500 a 2.000 V-Bucks Afinal, né São skins bonitas Bem trabalhadas Então, né Fique ligado Se você curtiu Já vai preparando os V-Bucks na conta E pra fechar o assunto de skin Também foi vazado hoje Uma outra skin Tipo, ela não foi vazada nos arquivos A gente não sabe o nome Mas foi encontrada as imagens dela, né Tipo, dos estilos Como dá pra ver Já no lobby Essa skin Vai ser lançada também Muito em breve Acredito, né Que o preço vai ser em torno De 1.200 1.500 V-Bucks também Acho que 1.500, né Porque tem vários estilos Tá bem bonita E é uma skin da série Icones, tá Então, geralmente Tem esse preço mesmo Então, tá aí, né Outra skin Que pode ser lançada Muito em breve Se você curtiu Já fica esperto E, gurizaram Um assunto bem importante aqui É sobre mudanças Que vão estar acontecendo no mapa Bom, tipo assim O Clarim de Aron Agora tá sendo disputado Tá tendo um conflito ali, né Entre a Horda Imaginária E o Grupo dos Sete E foi vazado nessa atualização Essa tela de carregamento aqui, manos E ela mostra uma parada Muito interessante pra gente Que é um dirigível Caindo no mapa A gente pode ver, né O Sete ali comemorando Porque os dirigíveis São da Horda Imaginada E alguns capangas ali Caindo de paraquedas E tem um lá Que caiu do paraquedas Coitado Pelo jeito, né Vai ter uma queda bem dura aí Mas, enfim, manos O dirigível caindo Provavelmente, né Vai acontecer sim Durante essa temporada Os leakers já estavam comentando Que isso iria acontecer E com certeza Vai causar bastante destruição no mapa Afinal Tem vários dirigíveis espalhados E galera Uma coisa que chama muita atenção Tem um dirigível acima de onde? Exatamente Em Torres Tortas E todo mundo sabe, né Desde a temporada passada Algumas teorias estão apontando Que Torres Tortas Vai ser destruída Ou pelo menos Parcialmente destruída Uma parte da cidade Alguma coisa assim Ou seja Fiquem espertos Alguns locais que tem dirigíveis Podem ser bastante afetados Ao decorrer dessa temporada, tá A gente não sabe, né Quando que os dirigíveis vão cair Mas meio que já foi vazado Aqui de Torres Tortas É certo que vai cair Talvez não caia no centro Ali da cidade Talvez caia um pouco mais pro lado E acabe não destruindo tanto A cidade assim Mas é bom a gente ficar de olho Então, né Que esses dirigíveis Vão estar, né Causando destruições no mapa E sinceramente Achei isso interessante Porque lá na temporada Da Marvel Tinha aquele dirigível Que era o nosso lobby E todo mundo imaginava Tinha várias teorias na época Que o dirigível Ia cair no mapa Causar uma certa destruição Acabou não acontecendo E agora Esses dirigíveis Que estão no mapa Na partida mesmo Pelo jeito Vão causar várias mudanças Ao decorrer aí Da temporada Mesmo assim Tive alguma confirmação Mais coisas sobre isso Claro, mais pra frente Eu vou estar atualizando vocês Por aqui Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então, né Que pode ser que nesse ano Não vai ter nenhum evento De Páscoa O que será uma lástima, né Vamos ver o que Epic Games Vai fazer Porque eu espero Que eles façam alguma coisa Em todos os anos Basicamente Tem nova skin, né Tem itens com temática Da Páscoa Será que nesse ano Vai passar em branco Eu espero que não, né E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E também mande aí Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aquele seu amigo, né Que tá esperando finalmente O lançamento da skin Do Assassin's Creed Vai ser lançada agora Já na quinta-feira Dia 7 Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui